Eu quero saber que música que você quer escolher. Eu gostaria de escolher a música do Fernandinho, Jesus, Filho de Deus. Por que essa música? Porque é uma música que, nos momentos que eu passei mais dificuldade na vida, foi uma música que eu levei sempre comigo, é uma música que mexe muito comigo. Agora, o Mirassol continua.